Mais um jogo, aqui é o sub-16 do Fiscairu. Então, MoveFit, Cariru, aqui de Patinho, com o Sesc, com o Governador Valadarves. Vamos lá, então, o primeiro set do Fiscairu. E o Sesc, com o Governador Valadarves. Mais uma vez. E o sub-16. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?